E aí pessoal, pra quem nunca viu uma briga de passarinho aí, a briga tá feia aqui, ó Briga não meu filho, ué, cansou mesmo, né, não para não rapaz, ó E aí continua lá, ó, começa aqui ó, ué Ele não para não, tão cansado, com o bico aberto Cansaram, agora pararam E aí